Música Hoje você vai conhecer o publicitário José Eduardo Cavalcante de Mendonça, o Duda Mendonça. Ele começou a vida como corretor de imóveis. Foi um publicitário de sucesso na área privada, ganhando prêmios internacionais com campanhas criativas. Nos anos 90, fez campanha de Paulo Maluf, suavizando a imagem de um político com alta rejeição que sempre morria na praia. Ele foi um marqueteiro da campanha de Celso Pitta em 1996. Um ex-prefeito de São Paulo, de quem hoje todos os políticos querem distância. Quase fez a campanha do tucano Fernando Henrique Cardoso em 1994. No mesmo ano, Luiz Inácio Lula da Silva também quis contratá-lo, mas a marca de publicitário malufista adiou a parceria. Finalmente, em 2001, acerta-se com Lula e o PT, dispostos a serem mais pragmáticos para conquistar o poder. Em 2002, Lula chega ao Palácio do Planalto após três derrotas presidenciais seguidas. O marqueteiro vira um dos principais conselheiros do presidente Lula. Mas o episódio do mensalão o joga numa espécie de inferno político. Em 11 de agosto de 2005, ele admite a CPI dos Correios que recebeu ilegalmente 10 milhões numa conta no exterior. A admissão de caixadores em campanhas do PT enfraquece o governo Lula. O presidente perde popularidade. E o marqueteiro cai em desgraça. Passa a responder a processos judiciais. E acaba perdendo as contas da presidência da República e da poderosa Petrobras. Nessas eleições, ele tenta retomar a carreira de marketing político, atuando mais como um consultor. Nesta noite, vamos conversar com o publicitário baiano Duda Mendonça. Ele é a notícia. Boa noite, Duda. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Duda. Eu queria começar falando com você se há uma característica comum nessa eleição. A gente pode dizer que tem uma marca que define as eleições municipais de 2008. Foi a eleição da reeleição, do continuismo no bom sentido? Não, mas eu acho que o continuismo é no bom sentido. Eu acho que o brasileiro quer. O brasileiro busca segurança. E o que aconteceu, um fenômeno que vem crescendo, de uma maneira geral, é o seguinte. O prefeito bem avaliado, ou até mediamente avaliado, ele acaba tendo o voto do povo, porque ele significa segurança. Em vez de se aventurar, pegar um outro cara que você não sabe o que vai acontecer, ele diz, ah, esse pelo menos já sei. Então, se ele está de médio para bom, ele foi... E você vê assim, o que aconteceu foi... Historicamente, eu não sei se já aconteceu no Brasil, tanta reeleição de prefeitos que continuaram, né? E quem não ganhou pelo turno, ganhou no segundo. O senhor acha que a regra da reeleição veio para ficar? Eu acho. Não tenho dúvida nenhuma. É questão de risco. O povo evoluiu, não quer correr risco. Outra marca que eu diria, assim, é o seguinte. Mais uma vez, ficou patenteado que baixaria não ganha eleição. Eu acho que, assim, você tem... Agora, as pessoas confundem muito. Uma coisa é a crítica política, outra coisa é uma denúncia fundamentada, outra coisa é a baixaria, de atacar a família, atacar tudo isso. Isso aí pega mal. Eu nunca vi ninguém fazer isso para ganhar. E eu acho que uma regra mínima de uma eleição é assim. Você tem que sair com a imagem melhor do que você entrou. Eu acho que não existe você criar uma parafernália dessa, gastar um monte de dinheiro para sair pior do que você entrou. Essa discussão da campanha negativa, ela é boa. Nos Estados Unidos, a gente vê muito isso. John McCain tentando destruir a imagem do Barack Obama. Aqui no Brasil, a campanha negativa, ela funcionou em determinados momentos com eficiência. Nesta eleição, a Marta tentou uma campanha negativa ali no segundo turno contra o Kassab. Foi para o lado pessoal. Esse tipo de ataque que você está sentindo e que não funciona? Eu estou dizendo, nos Estados Unidos, eles têm críticas. Veja bem, há uma crítica. Às vezes, há uma denúncia. E, às vezes, há uma crítica infeliz que passa do ponto. E aí, o eleitor rejeita. Eu acho que toda vez que você parte para uma crítica pessoal, e, sobretudo, muito em cima de coisas não muito fundamentadas, ou que não é pertinente à campanha, o eleitor não aceita isso. O senhor acha que a Marta foi infeliz nessa crítica? Se o senhor fosse marqueteiro daquela campanha, o senhor faria aquela propaganda? Veja, é muito difícil você julgar o que aconteceu. Eu não estava lá dentro. Eu acho que a campanha foi feita por gente experiente, entendeu? Então, mas todo mundo está sujeito a um escorrego. Eu acho que esse fato específico, eu não sei como é que ele foi decidido, em que conjuntura, pesquisas contra, esquenta a cabeça. Ora, eu seguramente não teria feito. Eu acho que sim. E não é por questão de ser bonzinho. É porque eu acho que você tem que ter a noção de que o político tem que sair melhor do que entrou. E, às vezes, mesmo que ele esquenta a sua cabeça, você tem que ter cabeça fria para dizer, peraí, não adianta você fazer isso, que você não vai perder, não vai ganhar, e vai perder feio. Entendeu? É aquela coisa de sair melhor do que entrou. No caso da Marta, o senhor acha que ela sai menor da campanha do que entrou, e que o ex-governador Geraldo Alckmin também sai menor do que entrou? Veja, eu acho que o tempo que vai dizer, é óbvio que ela não saiu da forma ideal. Eu acho que não saiu da forma ideal. Quer dizer, no final da campanha, a campanha ficou muito quente, e aí a tendência do candidato é partir por tudo ou nada. Agora, acho que, de qualquer maneira, a Marta teve 40% dos votos. É uma força enorme em São Paulo. Entendeu? E isso pode dar dividendos depois. Essas coisas, você julgar no momento, eu acho que ela saiu interessante hoje. Eu acho que ela foi simpática quando ela ligou antes para o Kassab, estava vendo televisão e parabenizou ele e tudo isso. Então, isso é. Ou seja, acabou a guerra, agora vamos civilizar. E ela fez isso. Eu acho que é muito interessante. Teve 40% dos votos. É muito interessante também. Agora, vamos ver como é que fica. Tem muito tempo pela frente. Nesse segundo turno, o senhor entrou numa campanha que estava na UTI, que é a campanha do Márcio Lacerda, do PSB, que era apoiada pelo Aécio Neves, governador de Minas, do PSDB, e pelo prefeito do PT, Fernando Pimentel. Por que houve essa virada lá em Belo Horizonte, Duda? Na verdade, essa seria talvez a campanha de maior repercussão brasileira e de maior vitória por número de votos no primeiro turno. Mas a campanha do primeiro turno teve alguns escorregos. Quais erros? O principal delas, talvez, eles tenham acreditado demais na aliança. Porque é engraçado assim, tanto o Pimentel como o Aécio, eles têm lá, assim, a partir que eu vi lá, 70 e tantos, quase 80% de aceitação. Eles são adorados. Pimentel em Belo Horizonte e o Aécio em Minas. Acontece que eles fizeram uma aliança super interessante, madura, de dois partidos que até são inimigos em vários estados. Até aí tudo bem. Só que eles deram a isso um peso muito grande. Inclusive o peso do apoio deles. E no primeiro turno, as pessoas rejeitaram isso. Porque parecia que era o eleitor pau-mandado, é isso? É, pau-mandado. Fazia que não, a gente elege quem a gente quiser. E não é bem assim. Quer dizer, o eleitor não quer isso. Eu fiz uma pesquisa em Belém, onde eu fiz a campanha do Seu Mar, e é uma coisa engraçada, porque assim, tinha um dos slogans, era do segundo turno, e a gente fez assim, o trabalho sério tem que continuar. E as pessoas, não tem não. Depende da proposta. Aí eu mudei, troquei no outro grupo, botei o trabalho deve, merece continuar. Merece continuar. Então você vê a sutileza, as pessoas não querem ter em quê. Não me vem com imposição. Então toda vez que qualquer campanha parece imposição, as pessoas rejeitam. Então lá houve uma over disso no começo. Aí quando eu fui chamado pelo Pimentel, e depois pelo Aécio, a gente conversando, e aí, até porque uma coisa para você corrigir, assim, eu não entrei em agora fazer consultoria, foi uma opção minha. Eu acho mais divertido, eu faço mais campanhas, entendeu? E eu fui de lugar para outro lugar. Você deu consultoria para quantas campanhas? Para quantas campanhas? Onze campanhas. E como é que estão os resultados aí? Ganhei nove. Mas teve dois... Para mim... Duas derrotas importantes, o Crivella no Rio de Janeiro, e o Imbaçaí na Bahia. Sem dúvida, para mim, foi uma das mais sentidas. Eu ganhei o Imbaçaí, se eu fizesse ao meu alcance, eu faria tudo possível para ganhar, como eu disse uma vez para Miguel Arras. Você disse que eu não faço mais, eu disse que eu não faço, não. Eu digo, não, felizmente não faço, senão a responsabilidade é grande demais. E o Crivella não tinha tempo de televisão, não tinha apoio, não tinha nada, foi muito difícil. Graças a Deus, o marquiseiro não pode fazer máscara. Mas, assim, eu optei por isso, e foi muito legal. Lá em Minas, inclusive, porque é uma coisa que dá o crédito de quem é. Eu fiz a campanha com o Cacá. O Cacá Moreno, a parte toda de televisão foi, ele cuidou. Eu fiquei cuidando de debate, e estratégia junto com ele. Então, foi uma parceria, o resultado do mérito seria injusto. Então, vocês viraram uma campanha em duas semanas. A gente lembra que há 15 dias, o Lacerda estava a 15 pontos, 20 pontos. Mas foi a coisa assim, não houve, não houve, lá é o que eu estou dizendo. Se você olhasse, houve o erro de estratégia. Então, assim, quando nós sentamos, ficou mais ou menos claro que era isso. Então, nós conversamos com o Hércio e com o Pimentel, e eles entenderam isso. E, assim, olha, sai os dois um pouco da campanha, e deixa o Márcio agora. E eles estão perfeitamente, eles entenderam isso. Então, com isso, o Márcio cresceu. Ele tem consistência, ele tem conteúdo. A gente começou a mostrar que o Hércio é muito querido, o Pimentel é muito querido, que eles jamais iam botar um candidato que não tivesse condição de ser um bom presidente. Não tem sido possível uma reviravolta dessa aqui em São Paulo, voltando de novo a falar da campanha da Marta contra o Kassab? É difícil. É difícil. Depois de decidido, você fazer suposições é difícil. Então, eu estou dizendo, acho que cada eleição é uma eleição, cada lugar é um lugar. Eu fiz a eleição, para mim foi muito divertido, porque eu saí. Eu fiz Rio, de alguma forma. Eu fiz Rio, fiz Salvador, fiz BH agora no segundo turno, fiz Caruaru, fiz Recife, fiz Fortaleza, da Lusiane, que foi maravilhosa, fiz São Luís do Castelo, fiz Imperatriz, Madeira, fiz em Colinas, e da Carla, fiz em... Tem tanto lugar que não está nem lembrando. Não lembro. E Belém do... Como é o nome dele? Do Seu Mar, entendeu? João da Costa, em Recife. Todas essas campanhas, é importante, gente. Teve o Dante como marqueteiro, teve o Edu, teve o Mundico e o Paulo Alves em Recife. Porque, assim, eu entrei como consultor. Então, tinha que ter uma estrutura. Isso foi dividido. Eu passava um dia, dois dias, discutia tudo, algumas coisas e pumba. Você está preocupado em dar crédito para as pessoas que trabalharam com você? Não, estou sim. Mudou o seu jeito de atuar nas campanhas? Mudou, mudou, mudou. Mudou muito. Mudou porque antigamente a campanha era eu. Na verdade, a campanha era muito eu. Eu e uma equipe minha. Agora a campanha virou nós. Por quê? Porque para mim é uma situação muito melhor. Começa vários aspectos. Um dos aspectos é o seguinte, eu assumia tudo para mim. Então, foi uma lição que eu aprendi, inclusive depois dessa zorra que foi o meu salão, que eu não tinha nada com isso. Mas acontece assim, eu bancava tudo na campanha. Pesquisa tudo. E atribuíam aqui num dinheiro meu, quando não era. Eu pagava todo mundo. Então, quando tinha um atraso, era eu que sofria. Agora nem eu sou consultor. Eu cobro pela minha participação. Então, cobro muito menos e ganho praticamente a mesma coisa. Então, nós vamos falar do meu salão mais à frente. Acho que tem pontos que a gente precisa abordar. Eu queria continuar ainda na questão de São Paulo. Por que a Marta Suplicy perdeu para o Kassab? Perdeu porque, primeira coisa, perdeu porque o eleitor decidiu. Porque não teve voto suficiente para ganhar. Não teve voto suficiente para ganhar. Agora, ela saiu fortalecida e o Kassab, eu acho, por exemplo, se você sei quem foi o grande vencedor da eleição aqui em São Paulo, o Serra, inegavelmente, bancou até contra o partido. Tem um efeito para 2010, para a sucessão presidencial? Sem dúvida. Existe o resultado quando você joga. Eu não acho que essa eleição tenha importância para 2010 que as pessoas atribuem. Eu acho que eleição de presidente é presidente, eleição de governador é governador, eleição de prefeito é prefeito. Mas tem uma correlação de forças aí nos partidos políticos. O Kassab agora vira o líder do bem, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora sim, eu não acho, por exemplo, que o Lula saiu mais fraco. Pelo contrário. Eu acho que onde eu andei no Brasil inteiro, de Belém para o Rio, eu nunca vi um caso desse onde todo mundo elogiava o presidente. Porque, olha, falar bem do presidente podia não dar muito voto, mas falar mal seguramente pedia voto. Mas não ficou provada a tal capacidade de transferência de voto do Lula. No começo da eleição, todo mundo queria, o Lula põe a mão, o cara vai ganhar. Não aconteceu. E ele se envolveu diretamente em várias campanhas, como a da Marta aqui, ele veio para São Paulo, fez campanha, mandou o Gilberto Carvalho, que é o chefe de gabinete dele, vir ajudar aqui a campanha e não deu. O paulistano não levou em conta a popularidade do Lula. Não, não, não. Esse é um lado simplista de olhar a coisa. Na verdade é assim, eu acho que onde o Lula entrou e perdeu, a eleição perderia se o Lula não tivesse entrado. E onde o Lula ganhou, a eleição seria a ganha. É porque as pessoas entendem que a distância entre o prefeito e o presidente é muito longe. Eu acho que é muito mais importante o apoio do governador. É mais próximo. Se for na eleição de governador, não. E outra coisa, o Lula conquistou uma imagem de que ele não vai perseguir ninguém. Então, o que eu estou lhe dizendo não é ponto de vista meu. É o que eu vi em pesquisa do Brasil inteiro. Tudo isso, lógico. Eu fiz campanhas do lado do presidente e fiz campanhas contra o presidente. Eu fiz São Luís, PSDB, eu fiz Imperatriz, PSDB, eu fiz alguns lugares assim. e sofri o São Luís, por exemplo, outro candidato, praticamente o Lula virou o candidato. Quanto ganha um marqueteiro numa campanha dessa? Um marqueteiro? É. Depende. Não é minha função, tá? Você é consultor. O marqueteiro ganha quanto, o consultor ganha quanto numa campanha dessa? É muito difícil de dizer. Eu acho que, em média, eu acho que 30, 50 mil por mês. Agora, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha mais. Mas é que você vai subindo para lugares. Eu fiz lugares em colinas. Quer dizer, praticamente desse tamanho não tem televisão. A gente ouve falar que as campanhas custam milhões, que cobrou 5 milhões pela campanha, o marqueteiro cobrou 3 milhões pela campanha. Esse é o problema. Quando você diz assim, o que é que está incluído aí? Então, televisão, estúdio de televisão, gente, apresentador, pesquisa. Esse é o problema. Por isso que eu deixei de fazer. Porque você junta o volume de coisa, equipe de 100 pessoas, produção, televisão é muito caro para você produzir. Então, o segundo de televisão é muito. Quando você vai para o segundo turno, por exemplo, é um problema porque você diz assim, puxa, mas é muito mais curto, mas é muito mais intenso. Você tem um programa de 10 minutos por dia e tem 10 minutos comercial todo dia. Televisão é por tempo de produção, entendeu? Então, você tem produtor, você tem diretor de fotografia, as pessoas não sabem o que está por trás. Olha quanta gente tem aqui para fazer um bate-bola. Então, isso custa dinheiro. Se um candidato quer contratar o Duda Mendoza, quanto que ele tem que pagar por uma consultoria? Veja, eu fiz diversos tipos, eu abri dois tipos de formato. Esse é um. Um, eu fiz o seguinte, eu criava a campanha, eu fazia as pesquisas iniciais, que eu só trabalho assim, eu fazia a campanha toda pronta, com gingo e tudo. Esse era um tipo de serviço. O outro serviço era exatamente de consultoria, onde eu ia na campanha um a dois dias, às vezes de 15 em 15, ou então por semana. Não é pouco numa campanha, Duda, para acompanhar? Não, é isso que eu digo, não, não é. Se você for definir estratégia e se você tem uma equipe formada lá para você corrigir rota, eu não tenho dúvida de dizer assim, a campanha de Belo Horizonte, se eu estou lá dando consultoria, eu não tenho dúvida que o Aécio ganharia, o Pimentel ganharia e o Márcio Lacerda é um candidato fantástico, ganharia no primeiro turno, falgada bem, sendo a maior vitória do Brasil. Na verdade, faltou algumas pequenas correções. Eles erraram muito, então, no primeiro turno. subiram no salto alto danado, acharam que não tinha um adversário. Não vai errar muito. Errou. E o erro vai crescendo. A campanha deles que eu vi lá, a campanha era bonita. Inclusive, não foi para mim lá, não foi o Quintão que ganhou praticamente o primeiro turno. Foram eles que perderam. na verdade, na verdade, o povo reagiu e acabou. Tanto que no segundo turno, eles praticamente se afastaram e as pessoas não querem votar contra o Aécio, nem contra o Pimentel. Adoram ele lá. Qualquer candidato que contratar o Duda Mendonça vai ganhar a eleição? graças a Deus, não. Seria um peso para mim, tanto que eu não ganhei. Eu perdi no Rio, com o Crivella, eu perdi na Bahia, com o Embaçaí, que é meu amigo, e se eu pudesse fazer ele ganhar, eu teria feito qualquer coisa, entendeu? e minha terra. Para mim foi o chato, eu nunca tinha mais feito. Perdeu em casa? Perdi em casa. Jogando dentro de casa, eu tinha que fazer dois pontos, e não fiz. Então, o senhor falou muito do Aécio Neves. O senhor acha que ele vai conseguir viabilizar a candidatura presidencial dele? Ou esse resultado mostra que o Serra está na frente e deve ser o candidato do PSDB em 2010, à associação do presidente Lula? Olha, é muito difícil. E esse lado político é uma coisa que está muito cedo. A gente tem nesse momento uma situação nova no Brasil, uma crise. E essa crise pode ter desdobramentos. Quer dizer, o Brasil nunca teve tão bem isso, qualquer leigo sabe disso, estruturado, com reservas em dólar, está tomando as medidas preventivas, o que é bom. Então, eu acho que essa hora, talvez, o presidente está passando pelo teste de fogo dele. A frase é economia estúpida, está sempre valendo em eleição. É o principal ponto, você acha, para uma eleição nacional? Sem dúvida. É a economia que manda? Sem dúvida. Não só pela economia, mas o desdobramento. Economia significa salário. economia significa emprego, significa crescimento, significa bem-estar da população. Então, no fundo, tudo acaba decorrendo daí. Se não tiver dinheiro, como é que faz? Para fazer a obra? Como é que faz para fazer projeto? Como é que faz para fazer o Bolsa Família? Entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que o teste de fogo do presidente, eu acho que ele é fortíssimo o candidato. Essas eleições... O presidente não é candidato mais, não pode ser mais candidato. Não, não, mas eu estou dizendo assim... Atos falha o seu, está lançando o Lula para o terceiro mandato. Não, 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 quem sou eu? Eu acho que, na verdade, o candidato que ele apoiar, e tudo indica que é a Dilma, eu acho que é um fortíssimo candidato. Agora, tem aí no caminho a percorrer. Ele vai conseguir transferir voto na eleição presidencial? Não tenho dúvida nenhuma. Eu lhe digo o seguinte, em Recife, por exemplo, o que houve nessa eleição? Em Recife, por exemplo, tinha o João da Costa, que as pessoas não conheciam o João da Costa. Ele era o braço direito do João Paulo. Então, no começo, eu falei, quem é esse cara? Mas o João Paulo estava muito bem. E o governador Eduardo Campos também. Mas o João da Costa estava muito bem da prefeitura. O João Paulo. O João Paulo. O João Paulo. Então, tanto que eu fiz o Música, sai João, entra João e continua a melhorar, porque aproveitei o gancho do João. Então, assim, na hora que a gente começou a dizer quem é o João da Costa, que ele era o homem do orçamento participativo, que ele era o homem que estava do lado do João Paulo há tanto tempo, a transferência foi automática. Está contente com ele. Esse cara é da equipe, vai continuar. O povo não quer erro, porque aí a transferência faz sentido. Mas o eleitor tem que comprar o candidato, certo? Tem que comprar. Sem dúvida nenhuma. A Dilma é uma candidata muito pesada, ela tem aquela imagem muito dura, nunca foi testada numa eleição. Ela é uma pessoa que tem uma militância política, tem experiência administrativa. Como é que seria a campanha da Dilma Rousseff feita por Duda Mendonça? Primeira coisa é a cara de Dilma Rousseff. Porque eu acho assim, que a campanha tem que ser a cara do candidato. Eu não acredito na coisa de marqueteiro de fazer reforma geral, mudar aqui, não existe isso. Eu acho que o marqueteiro que se adequa ao candidato e não ao contrário. Porque senão, ela deixa de ser ela e não é nunca o que você quer. Eu acho a Dilma séria, eu acho a Dilma boa de debate, eu acho que numa campanha natural... Ela será competitiva. Eu acho, altamente competitiva. E outra coisa, no mundo inteiro, a mulher está despontando. A mulher passa no consciente, no subconsciente das pessoas como mais séria, mais apaixonada pelo lado social, mais pelos projetos, pela educação, pela saúde. Então, assim, e o Lula, estando bem como está hoje, ela é uma candidata muito forte. Voltamos já já. Vamos fazer um intervalo e voltaremos a conversar no É Notícia com o Duda Mendonça. Vamos a mais resultados do segundo turno com a Flávia Noronha. Em Cuiabá, Wilson Santos foi eleito com 60,47% dos votos. Em Belém, Dúcio Omar Costa do PTB ganhou com 59,60% dos votos. Em Campina Grande, veneziano do PMDB foi eleito com 51,52% dos votos. Em Ponta Grossa, Pedro Vosgrau foi eleito com 52,26% dos votos. Em Petrópolis, Rio de Janeiro, Paulo Mostrande do PT foi eleito com 65,10% dos votos. Eduardo Paes do Rio de Janeiro foi eleito pelo PMDB com 50,83% dos votos. Jairo Jorge do PT foi eleito em Canoas com 52,63% dos votos. Adolfo Fetter do PP é o novo prefeito de Pelotas no Rio Grande do Sul com 56,72% e José Fogaça do PMDB é o novo prefeito de Porto Alegre com 58,95% dos votos. Duda, nós falamos há pouco aqui que o José Serra sai fortalecido para a sucessão de 2010. O senhor acha que a Dilma Rousseff será uma candidata competitiva? A política brasileira está meio fadada a ver se Fla-Flu PT e PSDB na disputa presidencial? São dois polos de poder que vão se odiar para sempre? Sem dúvida eu não digo nem se odiar eles estão aliados em Minas mas eu acho assim eu acho que na verdade são os dois maiores partidos é quem sai mais e junto com o PMDB o PMDB saiu muito forte dessa eleição então a gente tem um hoje assim na verdade o que precisaria é uma reforma logo política que se fala tanto não vem nunca para o bem de todos e felicidade geral da nação mas eu acho que na verdade não tem como girar muito não hoje o quadro é assim é PSDB é PT e é PMDB e aí vem os outros partidos que estão ali nesse quadro nesse quadro então fica difícil o Ciro Gomes do PSB viabilizar a candidatura dele a presidente não, veja bem um outro partido que tem crescido aí devagarzinho e com bons quadros é o PSB o CEL é o PSB tem hoje tem o prefeito de o governador de Fortaleza agora tem o prefeito tem o governador de Pernambuco o governador de Pernambuco o governador de Fortaleza o governador de Fortaleza ah, o CID claro o CID entendeu então assim agora o Lacerda o Márcio não tem dúvida nenhuma Belo Horizonte vai ganhar um belíssimo prefeito mas o PSB é mais uma linha auxiliar do lulismo ele não tem voo próprio o Ciro tem muita dificuldade de fazer aliança o PMDB não tem simpatia pelo Ciro a Dilma está se viabilizando pelo PT no PSDB o Serra está na frente do Aécio o Ciro vai fazer aliança com quem? é, essa é uma situação difícil por exemplo a gente agora ainda tem dois anos pela frente essas coisas dão viradas tem muita coisa para passar muita água para passar para o debalaporte eu quero voltar a falar das campanhas políticas deste ano muitos marqueteiros abandonaram as campanhas políticas o Nizanguanais o próprio Biondi saiu a gente se lembra que em 1992 o senhor fez a diferença quando o senhor avisou a imagem do Maluf e o elegeu o prefeito de São Paulo o Maluf sempre morria na praia hoje parece que as campanhas são muito parecidas ali todo mundo sabe fazer o gigozinho sabe fazer o sloganzinho o marqueteiro ainda faz a diferença Duda? ou está muito pasteurizado hoje? eu acho que o marqueteiro ele é uma peça importante na engrenagem de uma campanha agora nunca ele teve na verdade vocês é que faziam idolatravam a gente que voltavam com o grande mistério o grande mágico o grande bruxo isso nunca aconteceu mas vocês gostavam também achavam bacana essa madaração aí de alguma forma assim agora por exemplo o Nizang nunca trabalhou muito em campanha Nizang fez uma, duas nunca fez o Biondi continuou fazendo o Biondi fez agora do Richa em Curitiba em Curitiba foi o Biondi que fez entendeu? e ele talvez fosse comigo aí quando eu fui chamado logo talvez ele foi cotado para ir para BH também entendeu o que eu estou dizendo? então assim eu acho que cada vez mais por exemplo muito tempo atrás quando começaram as linhas aéreas as aeromoças a aeromoça era uma profissão altamente glamourosa a aeromoça vive viajando então acho que houve o mesmo fenômeno que o marqueteiro eu acho que o marqueteiro o marqueteiro é uma peça de engrenagem toda a campanha precisa ter alguma uma pesquisa importante como hoje como hoje a pesquisa telefônica é uma coisa que com a popularidade a popularização dos telefones hoje capta capta tendência popular ceder inclusive para o telefone em cartão então por exemplo eu tenho uma empresa da Bahia CalService do Weber que me acompanhou agora na campanha inteira e acertou incrivelmente resultados hoje ele me deu boca de urna ele acertou quem primeiro disse o resultado para Minas fui eu que liguei para o Pimentel e avisei a ele podia dar uma virada em volta de 20% hoje eu disse do seu mar ele acertou na veia quer dizer a pesquisa telefônica com a vantagem de ser muito mais rápida você pegou de um lado e ele montou a empresa dele está arrumado e me deu uma ajuda muito grande desse ano então assim por exemplo a internet a internet começa devagarzinho a crescer de importância o que falta é uma regulamentação mas a internet começou a crescer nessa campanha sobretudo nos centros maiores e para o público jovem já teve muita coisa na internet mas na campanha qual você diria que é a importância do marketing político quantos por cento da campanha é o marketing político ou não dá para dizer isso é difícil eu diria o seguinte que uma campanha correta ela aumenta as chances de ganhar agora seguramente ela evita que você perca a toa eu acho que é uma campanha correta agora é o seguinte tem marqueteiro e marqueteiro hoje todo mundo se chama de marqueteiro na verdade é assim a gente teve muita gente que trabalhou comigo teve muita gente que fez escola na verdade essa coisa esse marketing político na verdade começou na Bahia eu e o Geraldão a gente fazendo porque ele me chamava de inimigo eu chamava de inimigo a gente começou fazendo a campanha contra e daí você vê que o que tem por exemplo eu cheguei lá em está falando do Geraldo Walter que fez a campanha do Fernando Henrique em 1994 isso o Geraldão então assim a gente começou como rival na Bahia depois a gente criou uma escola então por exemplo vários lugares eu me lembro que quando retrasado o como é o nome dele que era da Polícia Federal Tuma que é meu amigo como é o Tuma Tuma me ligou Duda vem cá tem três caras se apresentando aqui para fazer minha campanha agora um chega assim eu trabalhei com o Duda chegou outro eu trabalhei com o Duda chegou outro é verdade então essa fórmula não se esgotou porque uma crítica que sempre fazia o senhor sentia o Duda pasteuriza muito a campanha ele usa o mesmo jingle aqui em São Paulo em Belém na verdade todo mundo não está copiando todo mundo aí agora porque se criou ali essa é a folha que disse eu acho que todo mundo não é a folha não é a folha que disse na verdade é assim todo mundo tem um estilo olha os livros do Paulo Coelho olha o livro João D'Amato todo mundo tem um estilo qual é o estilo Duda Mendoza? o estilo meu é o estilo de emoção é o estilo de plano de governo eu acho que a campanha tem que ter basicamente o que as pessoas querem é plano de governo eu puxo um pouco para a emoção porque é o meu estilo eu me adepto dá muito bem ao candidato a fala dele por exemplo eu tenho meus truques então por exemplo quando eu conheço um candidato eu pego ele e sento no estúdio mando ele falar de saúde 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 com aquilo eu boto no papel eu sei o jeito as palavras que ele prefere tanto que não poucas vezes ele diz assim poxa parece que foi eu que fiz esse texto que beleza e foi mesmo eu peguei e simplesmente chuntei então eu vou me adaptando agora não há mágica mas conta mais uns truques aí do Duda Mendoza aí no meu livro eu conto quase todos só tem os novos porque você vai aprendendo um truque novo um truque novo que você aprendeu por exemplo aqui é uma coisa pesquisa quali quem primeiro começou a pesquisar quali explica o que é pesquisa qualitativa para o telespectador entender o que é uma qualitativa pesquisa de grupo então você seleciona grupos de novamente 12 a 10 pessoas no perfil que você quer e um mediador vai ele não sabe quem é que está pagando aquele grupo então se discute ela começa discutindo a cidade como é que está e depois vai deixando as pessoas conversarem sobre isso ou então assiste o programa de televisão ou ao debate e vão dizendo o que elas gostam o que não gostam e ela vai captando aquilo ora hoje todo mundo achou que ali é mágica então que basta você fazer grupo e botar o que as pessoas querem na campanha que você ganha se fosse assim toda eleição empatava não é? não adianta você tem que saber o que é que você vai dizer como você interpreta aquilo em algumas campanhas quando eu fiz a campanha de Maluf aqui eu queria humanizar um pouco mais a figura do Maluf que era muito frio e eu botei a campanha do coração quando eu testei nos grupos ela tomou bomba a gente sabe que aquilo não era campanha política a gente sabe que aquilo aqui em São Paulo a marca do coração era a marca de uma da Lopes que era uma empresa uma construtora que havia em São Paulo e o coração era isso e eu fiquei louco porque eu tinha feito uma campanha na Bahia no começo que usei o coração e eu digo rapaz, esse negócio aí aí eu disse sabe o que mais? joguei a pesquisa fora e botei a campanha no ar 15 dias depois esses mesmos grupos eram uma campanha maravilhosa aí eu comecei a aprender por que foi isso? foi filho em teu foi decisão sua vou contrariar o que a pesquisa está me dizendo não, não é contrariar mas eu descobri que a pesquisa as pessoas se você pedir o que elas querem elas não sabem dizer elas sabem dizer muito mais do que elas não querem mas o que elas querem elas não sabem eu descobri também por exemplo em televisão a importância teve um debate às vezes muito mais importante do que o que você diz é como você diz eu vim para a Alemanha e aí eu cheguei lá tinha o que fazer no quarto liguei a televisão e tinha um gorducho com uma cara engraçada falando, falando, falando e eu passei quase 20 minutos assistindo o cara sem entender chonga do que ele estava dizendo no outro dia eu vou perguntar quem era o cara era o líder de audiência ou seja ele tinha uma capacidade um magnetismo de passar ali que eu não entendi o que ele falava então eu comecei a descobrir em televisão e você vai aprender aqui que você está por enquanto você está vindo de jornalismo vai aprender muito acompanhando aqui aprendendo aí com você sem dúvida não com o pessoal da rede TV que você vai começar a entender às vezes que a forma de se expressar o jeito, o tom de voz tudo isso impressiona o eleitor impressiona o telespectador entendeu então o seu carisma nessa hora que aparece o seu jeito de falar o tom de voz entendeu mas você não está transformando um candidato num ator num personagem ao contrário você não está vendendo uma imagem enganosa não, ao contrário essa é a forçação de Bagna ao contrário estou dizendo onde ele é mais ele sempre uma coisa que uma vez eu disse em um debate no congresso e aí se fala muito nessa coisa de o uso do dinheiro do poder eu digo que vocês tem uma forma para acabar com isso pega as redes televisão e faz debate toda semana um debate oito horas da noite em pool acabou essa semana é sobre educação essa semana é sobre saúde acabou o nego vai gastar uma roupa se quiser aluga você acha que funcionaria? televisão é arma sabe que eu acho que teve uma coisa errada por exemplo a cidade acaba a eleição muito suja para mim fizeram uma coisa errada proibindo ao dó devia proibir cartaz e pintura na rua e permitir ao dó porque ao dó colou nas tabuletas acabava a eleição agora dia primeiro não tinha nenhuma mas e a cidade estava limpinha e o cartaz acabou jogando fora empastela a cidade risca o muro pinta o muro então a televisão é a base da campanha a televisão que acabou com os corres eleitorais se não é a televisão aqui em São Paulo o Kassab não ganha eleição mas é a importância da aliança política o Serra bancou uma aliança com o PMDB o básico o básico vai ser sempre o candidato a aliança e é dessa porque é uma coisa é uma cadeia é dessa aliança e da quantidade de partidos políticos que vem em volta que ele dá o tempo de televisão então se quer ver outra coisa que por exemplo os políticos estão começando a aprender os que se elegerem agora 50% é o trabalho dele 50% é a comunicação dele se ele não se preparar na reeleição ele está bem ele vai dar muito trabalho para ganhar então nós vamos ver uma briga danada entre o Lula e a Dilma de um lado e o Serra de outro pelo PMDB que é um partido que foi muito bem nas eleições municipais tem um grande tempo de TV e que na aliança em 2010 pode ser ali o fiel da balança ou seja ele é muito importante como foi para o Kassab aqui em São Paulo por que o Kassab fica no DEM não sei por que tempo de televisão para mim porque é um partido que tem um bom tempo de TV para mim bom tempo de TV imagina se o Kassab não é só isso é óbvio eu estou discutindo minha área pelo amor de Deus eu não sou político não gosto de discutir política nem fazer mais mas por exemplo se o Kassab saísse e viesse para o PSDB ele perde uma fatia de 3, 4 minutos fundamental e por exemplo no caso dele ele não ganhava essa eleição se ele tivesse 3 minutos de televisão porque ele não ia conseguir vender a utilização dele não ia conseguir vender o peixe dele então por exemplo eu trabalhei em algumas campanhas onde a comunicação da prefeitura não foi boa e aí eu tive que correr atrás do prejuízo chegar lá para começar a vender por exemplo eu cheguei eu vou dar um exemplo não é que não foi boa mas que não vendeu com consistência eu cheguei em Fortaleza e a Luziane quando ela começou a mostrar o trabalho dela ela fez coisa pra caramba e a pesquisa que eu vi eu disse ela não fez nada ela não fez nada porque as televisões são de adversários criticavam muito o tempo inteiro mas ele não é uma percepção real do eleitor e você interfere fazendo a propaganda dizendo o que fez sem propaganda como as pessoas sabem quanto maior a cidade se você perguntar fazer uma pesquisa a pessoa não sente no dia a dia dela se ela faz num bairro como é que o outro bairro sabe tem a propaganda enganosa ela tem que mostrar o que ela fez se não fica a pata e a galinha a galinha põe o ovinho desse tamanho esse discurso é muito bom para o marqueteiro político aquela coisa tem que fazer propaganda se você perguntar em pesquisa é isso que eu digo vocês tem que entrar nessa coisa se você fizer uma pesquisa você pergunta assim você acha que o candidato tal o prefeito tal ou o governador ou o presidente deve anunciar as coisas que ele faz vai dar 80% deve só que a reclama de propaganda na verdade é o adversário que diz assim não podia fazer tantas casas populares então assim 50% da comunicação a Folha anuncia? claro então por que ela deixa de anunciar? ela podia parar de anunciar porque é importante mas aí é o seguinte é uma empresa privada que tem os seus interesses mas essa é um equívoco tem que ter mais critério para o gasto do dinheiro público ok nós não estamos discutindo falta de critério tem que ter critério para o dinheiro público é como financiamento de campanha o que você acha? a lei vem assim as empresas podem ajudar se cair na arneira de ajudar depois não pode ganhar uma concorrência porque vocês vão cair de cacete e dizer olha lá ajudou com tanto tem uma contradição então parte para financiamento público logo eu acho sem dúvida sem dúvida é a melhor alternativa acaba com isso porque você vai saber tem meia dúzia de empresas para fazer fundas para fazer uma usina para fazer o metrô não é meia dúzia não vai dar uma pequenininha que está iniciando não pode mas o que acontece é que muitas vezes isso não é transparente você tocou num ponto importante aí que é a questão do caixa 2 os políticos dizem publicamente que o caixa 2 acabou aí você conversa reservadamente eles falam assim ah diminuiu mas ainda é muito difícil fazer uma campanha sem caixa 2 é verdade melhorou muito 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 e por causa de vários aspectos por causa da perseguição toda a polícia federal em cima a imprensa é muito mais investigativa isso foi um tremendo bem e acontece que as pessoas estão se preocupando com isso eu acho que tem melhorado cada vez mais por exemplo acabar despesas desnecessárias eu acho que o chomício acabava a vida no grande teatro não fez falta em nenhumas eleições prejudicou os atores coitados mas na verdade não prejudicou então tem coisas que vai diminuindo um pouco não censurando mas limitando os gastos entendeu então eu acho assim um candidato que é por exemplo televisão é fundamental a coisa mais importante para ele é ter um bom programa de televisão e ter tempo de televisão agora eu acho que melhorou muito está melhorando mais agora a solução tem muita hipocrisia na história eu acho que é por isso inclusive quando você disse no meu perfil que ele está tentando voltar eu não eu saí na hora que eu queria está voltando você voltou há pouco agora no passado eu fiz a campanha do CID fiz a campanha do CID 11 campanhas sim eu voltei está dando entrevista você estava quietinho eu fiquei muito puto com essa história a verdade é essa então eu me dei o tempo eu me dei o tempo a mim e eu fui muito injustiçado quer fazer uma coisa logo tem duas coisas que eu queria dizer logo que me incomodam primeiro eu queria dizer falar de algumas pessoas aqui só para poder eu fico com isso aqui na cabeça e fico assim olha a Carla Curi fala para você ficar tranquilo quem te ajudou na campanha a Carla Curi é do Fref fizeram Luziane para mim e comigo maravilhosos o Mundico e Paulo Álvaro José João da Costa o Dante fez Caruaru o Dante fez Castelo agora então quem mais meu Deus Cacá Moreno fez Márcio Lacerda Ricardo Edu fizeram agora do seu mar então pronto e ok então pronto já me levei está parecendo um sertanejo mandando abraço é um Duda Mendoza diferente que muitos falam Duda Mendoza era muito só ele que queria brilhar agora você está dividindo os louros com todo mundo é verdade você mudou Duda esse processo todo aí sem dúvida mudou muito sem dúvida o que o Duda Mendoza é diferente do que ela eu acho que você amadurece com sofrimento eu acho que o que eu passei nos últimos três anos foi muito sofrimento para mim e para minha família e sobretudo injusto sabe todo sofrimento se você se sente que você mereceu aquilo no meu caso não eu não fiz nada o que eu fiz eu recebi a minha grana que eu trabalhei mas caixa dois lá fora eu quero ver se você se a folha chegasse para você depois não deixasse pagar um ano se as queiram está aqui o dinheiro todo agora vocês não recebo não vamos deixar de hipocrisia é isso que eu digo eu recebi paguei o meu imposto tem quatro milhões e meio de imposto meu amigo fui tocar a minha vida inteira quer saber minhas empresas todas sabe o que acharam zero então para mim outra coisa eu fui é importante porque a história às vezes a distorção começa a ficar acumulada eu não tenho nada com o Mensalão meu negócio foi campanha meu negócio foi dois anos antes de Mensalão mas o que aconteceu você deu um depoimento na CPI dos Correios em 11 de agosto por que eu dei o depoimento? porque eu quis eu não fui convocado pela CPI não eu peguei e fui lá eu também liguei para o Delcide por que? porque eu acredito que eu gosto de assumir o ônus e o bônus então assim eu achei naquele momento que eu deveria chegar lá e dizer eu não fiz nada de errado quer dizer se eu disse assim o que é que eu fiz? não me pagaram a minha grana eu precisava receber eu comecei a cobrar comecei a cobrar a única forma que apresentaram para me pagar foi aquela eu faço o que? não recebo o dinheiro não é só meu eu tinha que pagar um monte de gente mas é questão dos impostos que você paga que você paga o imposto depois eu paguei depois mas ali também eu não podia dizer assim naquele momento eu não podia dizer recebi porque eu estava dedurando quem me pagou então a situação é muito delicada tanto que agora eu preferi fazer o seguinte não eu vou dar para a consultoria esse foi o principal motivo porque por exemplo você pode fazer uma campanha eu bancava um pacote de coisas de pesquisa e tudo parecia que aquele mundo dinheiro é meu assim a campanha custa 10 milhões a parte sua é menor era um meu 500 mil mas no entanto parecia que era tudo meu agora não agora eu faço consultoria me pago eu dou o recibo e acabou-se eu estou ganhando quase a mesma coisa e não estou me preocupando até porque é assim eu tenho que dar consultoria eu viajo para lá deposito antes meu dinheiro porque é o seguinte depois que acabar a eleição meu amigo minha ação baixa acabou-se é durante a eleição que eu sou importante por que você fez essa confissão na CPI porque isso redundou no inferno político a popularidade do Lula caiu o senhor entrou ali se afastou do palácio do Planalto enfim não é a popularidade do Lula caiu o que eu fiz no final nem começar não quando o senhor admitiu que uma campanha do PT recebeu recurso de caixa 2 isso aproximou do presidente eu não veja bem primeiro é o seguinte não foi do presidente segundo que eu não discuti o que foi o que não foi eu discuti o meu aspecto mas dava para separar esse dinheiro não é tudo num caixa só não a do presidente não recebeu caixa 2 isso está lá não tem nada a ver aliás a campanha vencedora não tem problema a complicação ela capta lógico tem muita gente querendo dar então não tem problema na verdade não foi isso está lá tudo gravado bonitinho é que assim é o meu estilo eu vou lhe contar eu não sei se você me perguntar bem eu fui ingênuo talvez em ir lá e falar o que eu falei eu não sei se teve outra pessoa também eu não vou dizer que não teve ninguém que falou a verdade eu fui lá e falei tanto assim que foi do cara minha vida inteira meus telefones todos por que você acha que foi ingênuo a minha vida inteira me dá um tempo você foi ousado depois na luta política não usado não eu acho assim eu não sei até que ponto porque veja bem se eu não falasse aquilo tem que acontecer nada comigo nada mas então por que o senhor falou eu achei por bem talvez eu fui imbecil de achar que eu devia falar o que aconteceu me deu vontade de falar é meu jeito é meu estilo Duda você pergunta assim hoje você falaria de novo eu não sei eu acho que eu só vou poder julgar isso depois graças a Deus esse pesadelo acabou pra mim a parada está virada todas as minhas empresas foram futucadas não acharam nada eu não tenho nada a ver com o meu salão voltei pra fazer meu trabalho como eu quero estou em outra posição estou chamado pra fazer campanha em Portugal na semana que vem talvez vá pra Lisboa então pra mim assim eu passei o meu ônus e pra mim isso vai ser assim amadureci sem dúvida vamos falar disso depois dessa parte do amadurecimento agora um intervalo é notícia volta já já com Duda Mendoza é notícia volta com o publicitário Duda Mendoza antes vamos chamar a Flávia Noronha com mais números em Florianópolis Santa Catarina Dário Berger do PMDB foi reeleito o prefeito com 57,68% dos votos em Joinville Santa Catarina Carlito Merz do PT se elegeu com 62,15% dos votos em Bauru São Paulo Rodrigo Agostinho do PMDB é o novo prefeito com 54,30% dos votos em Guarulhos na Grande São Paulo Sebastião Almeida do PT foi eleito com 56,68% dos votos em Mauá Oswaldo Dias do PT é o novo prefeito com 55,70% dos votos agora em Santo André doutor Aidan foi eleito pelo PTB com 55,03% dos votos em São Bernardo do Campo Luiz Marinho do PT é o novo prefeito com 58,19% dos votos em São José do Rio Preto Valdo Miro Lopes do PSD é o novo prefeito com 51,21% dos votos em São Paulo Gilberto Kassab foi reeleito pelo DEM com 60,72% dos votos vocês viram todos os resultados do segundo turno hoje no Brasil agora voltamos a falar com o Duda Duda, a gente estava falando aqui a pouco do episódio do Mensalão que lição você tira desse episódio você ficou deprimido a tua saúde foi afetada o que isso mudou na tua vida? para mim é o seguinte teve um sofrimento muito grande sobretudo pela sanção de justiça eu acho que aí me deu acabei para emparar no hospital botei quatro pontos safena então para mim foi isso para a minha família sobretudo para os meus amigos sobretudo e a sensação de injustiça que é essa sem poder falar eu estou falando hoje passou o tempo virou a página mas na verdade ficou a sensação de injustiça agora para todo lado é como a gente o sofrimento amadurece parei a bola pensei tive um tempo de ficar comigo refletir ficar mais em casa com minha família voltei a criar cavalo tudo isso então para mim teve um aproximando mais de família e na hora que eu quero eu voltei porque voltou agora porque eu quis quanto tempo você vai ficar fazendo campanha o tempo que eu quiser eu me permito agora cada vez mais fazer o que eu quero entende o que eu estou dizendo estou no momento da minha vida que agora eu faço o que eu quero mais liberdade para escolher amadurecer lógico eu estava numa roda eu estava numa roda então a roda que a roda parou bom agora eu parei olhei eu vou dar a velocidade da roda que eu quiser Lua não pode ser candidato em 2010 mas muita gente diz que ele poderá ser candidato em 2014 o senhor faria de novo uma campanha do Lula? sem dúvida nenhuma para mim a campanha do Lula apesar de tudo que aconteceu depois que não foi naturalmente por culpa dele foi uma página da história da minha vida que jamais eu vou querer esquecer eu acho que eu entrei para a história desse país está certo? eu acho que queira ou não queira eu ajudei a eleger um presidente que mudou a história do país eu acho que o povo pobre hoje está ganhando mais está mais feliz ajudou a linha econômica imprimiu um novo estilo acabou com muitos preconceitos eu acho assim foi fantástico jamais eu vou me arrepender e o que o senhor faria de diferente numa campanha do Lula? não, é diferente porque o Lula não é mais aquele Lula então só isso já é diferente certo? eu acho que aquele Lula nunca mais é aquele Lula ele hoje é outro Lula como ele era e como ele é hoje o senhor acha? não ele era um Lula que nunca tinha antes de chegar ao presidente então ele era um Lula até certo ponto ingênuo sonhador hoje ele é um cara muito meta no chão quer dizer hoje ele chegou por exemplo eu me lembro que na campanha uma das coisas que eu fiquei assim o Lula a campanha inteira não aumentar juros a primeira coisa que ele fez quando chegou depois foi aumentar o juros foi uma decisão corajosa porque é uma coisa assim campanha é campanha é outro lado de hipocrisia todo mundo sabe o seguinte chegou lá meu amigo o lugar o buraco é mais embaixo então ele fez as coisas que precisavam ser feitas e hoje ele é elogiado é adorado pela população do Brasil basicamente por isso que ele teve coragem de tomar as medidas e dizer e falar então hoje o agampanho do Lula seria em cima do novo Lula que é um Lula experiente hoje é um Lula presidente da república ninguém vai falar que ele não fala mais inglês ninguém vai falar que ele não tem condição de tocar a economia ninguém vai falar daquilo hoje vai se discutir o que ele fez e não foi pouco essa tese de terceiro mandato você acredita nela? não veja bem esse é um lado político que eu não discuto eu acho que se ele fosse para um terceiro mandato ele seria eleito porque é o seguinte o povo é pragmático assim tá bom pra mim qual é o problema do terceiro mandato? e mudar a regra agora para ter em 2010 aí não aí não aí é avançar o sinal eu acho que jamais ele faria isso eu acho pelo que eu conheço do presidente jamais ele faria isso agora eu acho assim que o candidato que está ajudando a população você não tem muita gente acontece assim a política hoje precisa de administradores não é só discurso e o povo já sabe isso precisa chegar e mostrar serviço precisa mostrar resultado quem mostra resultado vai ter espaço e o povo está pouco se lixando se é um mandato se é dois mandatos agora tem uma constituição se a regra é essa todo mundo tem que obedecer a regra Duda qual é o candidato que mais seguiu os seus conselhos foi mais fácil trabalhar que mais entendeu esse mecanismo do marketing político de uma forma geral eu acho que quase todos sabe por que assim eu trabalho de uma forma lógica eu não interfiro eu sempre deixo pra ele a medida eu sempre digo o comandante da campanha é ele eu dou sugestão agora se você busca alguém eu reconheço o meu limite sabe eu não posso impor nada eu dou conselho eu digo o que acho que devo agora eu sempre digo assim a decisão do show então é um acordo sempre entendeu e não tem esse poder que as pessoas ao contrário eu vou ajudando ali mas o marketing pelo menos há um marketing político que as pessoas inventaram uma história de que faz mágica não existe isso isso não é ser profissional eu acho que ser profissional é você pegar seu candidato conversar muito com ele começar a mostrar o caminho por exemplo no debate de televisão é uma coisa assim você vai preparar um candidato para o debate a imprensa parece que você está ensinando o candidato a falar você vai ensinar um cara um dia dois dias mas qual é o principal truque a principal regra para o candidato no debate não tem truque ele conheceu o veículo de televisão a grande maioria não conhece saber que tem que olhar para a câmera saber agora quando a gente começou a conversar aqui o diretor chegou aqui e disse assim não olha a câmera é um bate-polo não é são regras é outro formato outro formato já no debate ele tem que estar aqui de vez em quando ele tem que olhar para a câmera ele tem que falar com quem está em casa porque o debate não é para quem está aqui o debate é para quem está em casa ele tem que ter a noção da regra ele tem que ter o time ele está habituado a fazer discurso de cinco minutos ali ele tem 30 segundos para perguntar um minuto para resposta e não tem coisa mais antipática do que você pagar do ponto e o candidato já acabou o tempo já acabou o tempo então na verdade é ele conviver com esse mundo desconhecido que é a televisão na verdade é isso não é mágica é usar bem a técnica é usar bem a técnica é dominar a técnica e usar o tom de voz a postura você gesticular direito agora o conteúdo meu amigo se não tiver conteúdo você acha que em 24 horas vai ensinar conteúdo a um candidato não é de jeito nenhum nós falamos um pouco da eleição americana no começo do programa se o senhor fosse marqueteiro do Barack Obama como que seria a sua campanha? rapaz, eu vou te contar se eu tivesse o privilégio de fazer eu seria muito semelhante do que ele fez eu acompanhei a campanha dele eu estivesse lá votava nele eu até quando começou a campanha eu tinha um cavalo que o amigo me vendeu que trouxe dos Estados Unidos e a água estava prena e como veio de lá eu disse se for macho vai ser Obama e nasceu um macho e o nome é Obama você é muito supersticioso eu sou muito eu sou baiano eu acho que a campanha dele foi sensacional sabe por que? aliás eu disse há muito tempo e depois começaram a dizer ele tem muita coisa a ver com o Lula ele tem história ele tem carisma entendeu? ele foi uma revolução lá entendeu? eu vou te contar eu sou uma pessoa que acredito eu sou otimista eu acho que ele vai ganhar a eleição e acho que vai entrar para a história como presidente americano e se você estivesse do outro lado estivesse fazendo a campanha do John McCain o que poderia ser feito? ah não sei eu não sei não eu me apaixonei pelo Obama eu só fiquei na minha cabeça eu acho que por exemplo que a Hillary no começo ela errou ela estava um pouco dura demais ela não estou com forma e aí no primeiro logo no começo ela quando disputou com ele o que parecia que ela tinha muito mais conteúdo que ele e ele muito mais carisma então eu acho que faltou ela um pouco mais doçura ela ficou muito muito poderosa de Washington exatamente então ela ficou muito executiva muito fria então eu vi nas pesquisas de lá ela passa assim um conteúdo muito grande um conhecimento muito grande mas uma frieza muito grande as pesquisas estão indicando que o Obama vai ganhar mas olhando hoje foi um erro ele ter recusado a Hillary Clinton como vice ou estava certo mesmo quem sou eu para dizer discutir a eleição dos Estados Unidos não sei ele deve ter tido os motivos dele eu acho que ele tem bons estudos dos Estados Unidos tem bons marqueteiros eles olham as coisas direito são maravilhosos pesquisadores você acompanha sempre? tem algum marqueteiro eu acompanho tudo o que acontece eu acompanho tudo o que acontece eu procuro ver não acompanho nenhum eu conheci o como é o nome dele? meu Deus o Carville eu conheci o James Carville de cara eu estive com ele mas eu acho que eles são o craque em matéria de pesquisa eles pesquisam tudo por telefone hoje em questão de duas horas eles sabem tudo então eu acho que a campanha lá eu gosto da campanha americana agora você diz assim a campanha de lá serve para que não é outra realidade você vê os cômicos lá e os cômicos daqui é outro humor é outra característica entendeu? se o senhor não fosse marqueteiro a senhora que me chama de senhora me chama de Duda lá Duda o senhor Duda se você não fosse marqueteiro agora o de você se você não fosse marqueteiro gostaria de trabalhar em que atividade profissional? seria o que? veterinário adoro bicho adoro cavalo adoro hoje estou criando cavalo virou fazendeiro virei fazendeiro isso é o lado bom dessa coisa eu mergulhei em fazenda mergulhei em outras coisas estou de bem com a vida estou super bem casado adoro minha mulher estou com sete netos a pescaria e a briga de galo olha aí a lica a lica estou super feliz estou de bem com a vida ainda mais dessa coisa agora eu lavei minha alma fazer 11 campanhas e ganhar 9 para mim ponto final continua com os hobbies da pescaria e da briga de galo? não a briga de galo depois daquele troço essa semana até recebi um telefone como o tempo passa um amigo chamado Juju ele me ligou Duda você lembra? 4 anos 4 anos foi na outra eleição da Marta foi aquela coisa no Rio de Janeiro aquela prisão na rinha de galo não é uma armação você acha que foi uma armação? eu acho não todo mundo sabe disso a rinha existia há 15 anos todo mundo ia lá eu não tinha ido lá no dia que eu vou 15 anos depois que eu entro vai todo mundo em cima de mim para uma briga de galo será que não tem mais o que prender? acho que foi uma campana porque você era assessor do presidente será que no Rio dos Morros não tem nada mais o que prender de droga de tráfico tem que prender um cara que está indo em uma briga de galo de uma rinha que ainda existia há 15 anos pelo amor de Deus aí aquilo acabou depois daquilo dei todos os galos de presente acabou tudo vim de tudo acabou tudo e a pescaria? pescaria e barco? pescaria eu continuo pescando tem o barco verão agora chega eu estou aí meu negócio foi de a fazenda eu crio o cavalo o quarto de milha e pescaria o que mudou na sua vida depois que você fez ali o caminho de Santiago da Compostela? mudou muito eu acho assim se eu tivesse dividir minha vida eu dividia minha vida antes e depois do caminho de Santiago e antes depois desse infeliz problema de mensalão agora de tudo você tira uma história o o lá o caminho de Santiago é uma coisa que você mergulha dentro de você mesmo e você vê que você precisa de muito pouco para você viver eu acho que você você vai com pouca roupa com tudo e eu já graças a Deus depois que eu fui três filhos meus já foram a Aline foi e eu até cheguei a pensar nesse ano agora porque agora eu tenho uma hipótese sabe o que acontece? eu agora estou pensando muito assim o que é que eu quero porque agora no fundo para mim é assim olha todo esse negócio que aconteceu me fez querer parar um pouco agora eu voltei para o meu lugar agora eu posso escolher eu não podia parar do jeito que estava interromperam minha vida e minha vida profissional sobretudo agora não agora eu posso escolher o que eu quero você manda o que é que você quer não sei e agora eu volto a terapia o que é que Duda quer Duda nós temos aqui uma parte que é o pinga-fogo queria que você se assesse rapidamente o que você pensa sobre essas pessoas sobre esses temas Lula maravilhoso Serra técnico aplicado como é que eu diria obstinado Dilma competente Aécio Neves futuro futuro presidente eu acho futuro eu acho um político jovem aplicado corajoso tem carisma fala bem acho que tem um futuro enorme pela frente Ciro Gomes explosivo um filme ai filme 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 deixa eu ver um filme aquele ghost uma música uma música rapaz tem tantas músicas maravilhosas eu diria tem uma música que eu gosto muito de repente fico rindo à toa sem saber por que um ídolo um ídolo meu pai Duda agradeço muito a sua entrevista foi um bate-papo muito bom e o A Notícia volta na semana que vem hoje a gente conversou com o publicitário Duda Mendoza blockiz 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 blockiz